Olha, tem um susto na avenida, um carro pega fogo e aí as chamas rapidamente destroem o veículo. Os bombeiros agem rápido e infelizmente ninguém fica ferido. Olha, no meio da rua flagrante, na cidade de Londrina, o carro do nada começa a pegar fogo e aí complica a situação, hein? Incende o susto dos moradores. Imagina você, um vucu-vucu, lá numa rua movimentada de Londrina, região norte do estado. Tá ali, ó, sete horas em ponto, tudo bem aí? E você do outro lado? Que beleza que você tá bem, tá friozinho? Mas nós estamos aqui pra trazer informação pra você, pra você não perder nada, hein?